Salve gurizada, começando mais um vídeozão pro canal Já estrala o likeão Que agora vai começar um vídeo de acelera gurizada Trouxemos mais um causador de confusão Causador de contenda Que quando o assunto é up, cê está ligado que vai ter rolo, vai ter confusão Como sempre né, up é aquelas gramas, não tem jeito É um carro que ninguém dá nada, mas anda pra caramba É complicado véi Bom, esse aqui gurizada é um stage 2 Carro que tem mapa, tem dull pipe, tem intake Inclusive ele até tirou o filtro agora Porque tem um pouquinho, querendo ou não Tem um pouco mais de rendimento quando você tira o filtro Assim, basicamente, é um stage 2 aí Vamos dizer padaria, não sei se classifica como padaria Porque, vamos ver o negócio aqui, se ele tem o tal do inlet Acho que ele tem o tal do inlet Bom, se tem o tal do inlet, então é um stage 2 bem feitinho, bem da hora Bom, inlet, pra quem não sabe, é esse sistema aqui que vai lá na boca da turbina Que no caso, esse aqui já praticamente é um mangote né Aí ele é só numa medida né Já o original do carro, ele restringe, ele é bem fininho né Pra captação de ar, pra gerar pressurização Já nesse caso, como tem o inlet, então ele tem uma passagem de ar um pouco mais grossa Um pouco mais larga, pra poder a turbina fazer a sucção melhor né, de ar né Bom, tá aí, stage 2, inclusive esse carro aqui foi feito lá pelo nosso amigo, o Luanzinho da Fujicar Onde a gente sempre tá passando os carros no dinamômetro Então vamos ver como que vai dar aí o tempo do stage 2 Eu acho que vai ser da hora, mano O escape é full ou não? Tem embafador, alguma coisa ou... Embafador normalzinho, THS Entendeu, né, até tiramos o filtro ali, como eu falei pra vocês Pra poder dar um pouquinho mais de entrada de ar Bom, bora pro game, vamos ver o que vai dar Eu vou dar umas três puxadas O dono também vai dar umas três puxadas E vamos ver qual vai ser o melhor tempo do carro Bora lá Vamos vir de terceira Ou vir de segunda Stage 2, turbina menor É, acho que de terceira, vai pegar mais rápido Vamos lá 60 por hora Lacrei o pé Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, vou colocar na tela já pra vocês verem Primeira puxada vindo de terceira Eu lacrei o pé aí a 60 por hora É, stage 2 Não sei se tá dentro da realidade, fora da realidade Mas primeira puxada 8, 0 Slope de 0,35 Vamos pra segunda puxada Vamos... Vamos fazer um negócio diferente Vamos vir de segunda e terceira Pra nós ver como que vai ser Bora lá Segundinha Caramba, mano Mesmo tempo Vim de segunda e terceira Mesmo tempo Não alterou nada Deixa eu mostrar pra vocês É Mesmo tempo 8 segundos cravado Cara, vamos fazer um negócio diferente agora Pra ver se a gente consegue baixar o tempo dele Vamos lá Agora eu vou fazer um negócio diferente Eu vou fazer que nem eu tinha feito No... No outro... Eu não lembro qual up que foi Vamos lá Opa Já baixou um golinho Baixou um golinho Vamos fazer mais uma Se bem também que tipo O upzinho Vai esquentando Vai perdendo rendimento, né Tem esse detalhe também Temperatura externa 25,5 graus Mas vamos lá Alá, guri, hein Veio o recorde Na quarta puxada Meu patrão Tá bom Quatro puxadas do Camargo Vamos parar ali agora Vamos deixar ele esfriar um pouquinho Foi quatro puxadas consecutivas E... Depois o dono do carro Vai dar mais Umas três, quatro puxadas Tanto que ele aja Né Que ele quiser fazer E vamos ver aí Qual vai ser o melhor tempo do carro hoje Mas... Já veio um temporal Meu patrão Chama, bebê 7.68 É recorde, guri É recorde Vamos parar aqui Deixar o carro esfriar um pouquinho agora Depois o dono vai dar umas três puxadas Vamos lá Quanto você acha que veio? Quanto você acha que veio? Eu? Quanto vocês acham que veio? 7,2 7,2 7,2 7,4 7,6 Ufa O seu é quanto? 7,5 Ah, 7,68 Mas eu acredito que O dono do carro Vai fazer algo melhor Abre o capular Vamos deixar ele esfriar um pouquinho Aí em seguida Você já dá umas puxadas suas Bora lá Bora lá, meu gurinho Tudo com você agora é? Deixa eu ver se Tá com certeza 1,2 5,5 6,5 7,6 7,7 8,8 8,9 8,9 10,9 11,14 9,9 12,9 O que é isso? 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 O que é isso?